Fala pessoal, Maltodextrina aqui, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Vamos dar continuidade a nossa série Limit Break, certo? Onde eu falo pra vocês o meu ponto de vista, tá? A respeito dos heróis que eu normalmente falo aqui. E desta vez nós começaremos agora os heróis da segunda temporada, dando início primeiramente aos heróis de três estrelas, onde vou falar novamente pra vocês se vale ou não vale a pena a quebra do limite desses heróis, beleza? Não consegui gravar o vídeo ontem porque tive algumas intercorrências, tanto pra mim como pra minha esposa e acabou atrapalhando um pouco. Mas ontem à noite eu fiz um vídeo, tá? Na verdade uma live onde eu falei um pouco mais dos trajes da segunda temporada, então vale a pena você conferir, passa lá no canal e assiste essa live que já está disponível pra vocês e que tem muito conteúdo, beleza? De antemão eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal, pedir pra você deixar um like pra fazer com que esse vídeo possa se enxergar a mais pessoas que tem interesse nesse perfil de conteúdo. Se prepara aí que o vídeo já vai começar. Então vamos lá meus amigos, vamos começar aqui a nossa análise a respeito dos heróis três estrelas da segunda temporada. Nós temos sete heróis aqui disponíveis e vamos transcorrer um pouco mais sobre eles, tá bom? Iniciando aqui pelo Shoshin, é um herói da classe dos feiticeiros, ok? Ele é da família Sakura, família essa que dá bonificação a respeito de geração de mana, tá bom? Como vocês podem ver aqui, já de cara, ele fica com uma quebra de limite com 469 de ataque, 581 de defesa e 775 de vida. Lembrando que esses status aqui básicos com a quebra de limite não estão contando com relação à emblemagem, tá? Então isso aqui pode melhorar ainda mais, tá bom? O que o Shoshin faz, galera? Ele causa dano em três adversários, né? No caso ele causa 215% no alvo e inimigos próximos. Esse percentual é um percentual muito alto, é muito bom. Eu acho interessante o Shoshin, até porque esse dano dele não diminui, ele bate nos 3,215. Então realmente é uma boa porrada. É um interessante alvo que ele pode conseguir bater até 3. E além disso, ele diminui geração de mana por 3 turnos. Então, em torneios de mana muito rápido, como está acontecendo no transcorrente desta semana pra nós, esse tipo de herói pode ser interessante, porque ele vai atrasar os caras. Numa ausência, por exemplo, de uma Marvel, esse Shoshin, ele pode ser uma alternativa pra você, beleza? Então eu acho bem interessante ele. Se eu fosse emblemar ele aqui, eu emblemaria ele pro ataque. Vou mostrar aqui rapidamente pra vocês, tá? Sempre pensando no ataque, porque ele seria mais interessante causando dano, tá bom? E claro, se você puder colocar um pouco de defesa nele, também vai te ajudar, né? Vamos aqui pro lado do crítico e da espada, certo? Aqui pro lado da defesa. Aqui agora pro lado da defesa e da espada. Agora pra esse lado de ataque. Defesa. Aqui mais um pouco de ataque. E finalizando aqui com 4% de geração de mana. Então, dentro dessa situação aqui, ele ficou com 500 de ataque, 584 de defesa e 777 de vida, né? Como eu disse pra vocês, aqui não está contando a questão da bonificação do que a quebra de limite pode oferecer pra ele. Então, se ele tem 500 de ataque aqui, e essa diferença aqui é aproximadamente, ó, 20, 30, 40, 50, 60. É quase ali 55 pontos. Então, ele vai conseguir ele ficar com 555, 560 de ataque, que é uma quantidade significativa pra um herói 3 estrelas. Então, ele sim é interessante. Se você não tiver, por exemplo, a Márvore, como eu falei, ele pode te ajudar demais nessa possibilidade de você atrasar a geração de mana desses adversários. É claro que a Márvore diminui, por exemplo, o ataque, defesa e geração de mana. Mas, você pode colocar esse herói aqui e ele pode te auxiliar, sim, com certeza, beleza? Vamos agora aqui falar da Gil-Ra, ok? Essa heroína, a galera gosta muito dela por conta das habilidades que ela possui. Pra você observar, a Ushoshin junto com a Gil-Ra é exatamente o que o Márvore faz, como eu estava dizendo pra vocês. Só que, no caso, a Gil-Ra também expurga os males de status, né? Além dela diminuir a defesa dos adversários, ela diminui o ataque dos adversários por 4 turnos e também expurga os males de status que estão afetando você. Tem muita gente que utiliza ela, certo? Nas suas defesas, porque ela fica um pouquinho chata, né? Ela fica resistente e quando você emblema ela pra vida e pra defesa, ela fica ainda mais forte. Eu, particularmente, não sou muito fã dela, mas ela é da mesma forma que o Shoshin, né? Ela é da classe dos feiticeiros também, então pode se beneficiar aí daquela geração de mana no final, o que pode favorecer ela num possível torneio de mana rápida, né? Por conta dos 4% que ela possui, certo? Então, pode melhorar um pouco mais a ativação dela. Não vai ser como, por exemplo, os heróis da primeira temporada, que possuem essa mesma classe e possuem um traje. Então, os heróis da primeira temporada, lembrando aqui pra vocês, eles ativam com 6 pedras nesse perfil de torneio, caso eles estejam emblemados até o 20 e possuem essas classes, feiticeiro, druida e monge, porque dão 4% de geração de mana, fazendo assim eles ativarem com 6 pedras, tá bom? Então, a Gil-Harr eu não acho que valha muito a pena, eu acho que ela já cumpre muito bem a sua função somente emblemada, ok? Vamos aqui pro próximo. Vou falar agora aqui do Nemseus, eu gosto desse herói e da proposta que ele oferece, certo? Ele fica forte, galera, forte de verdade. Eu, inclusive, tenho ele e ele tem uma coisa que é muito interessante. Além dele causar um dano alto, que é de 320%, né? Ele dissipa os reforços de todos os inimigos. Poucos heróis fazem isso, né? Nós temos o Tyron, que pode fazer isso também, com 3 estrelas. Se eu não me engano, tem sim outros heróis, mas não estou me recordando aqui agora. Mas aqui, na segunda temporada, somente ele faz isso e ele é bem interessante. Como vocês podem ver, ele aqui, com limite quebrado, fica com 538 de ataque, 488 de defesa e 784 de vida. Então, vamos aqui ver como é que ele ficaria emblemado. Como eu acho ele mais interessante, vale sim a quebra, se você não tiver outro herói. Além disso, ele é clérigo, então ele ajuda demais a se proteger de possíveis travamentos. Então, vamos aqui mostrar para vocês como ele ficaria, certo? Pensando sempre na espadinha, tá? Espadinha sempre, galera. Ó, agora aqui nesse quesito... Opa, vou agora aqui um pouquinho para a defesa, certo? Novamente aqui, espada e defesa. Clérigo é muito bom para emblemar, porque normalmente sempre combina ataque com defesa, então ajuda demais. Além disso, aqui ó, eu ficaria só até aqui. Esse bonificação de cura não vale muito a pena, então eu só emblemaria ele até aqui. E se vocês levarem em consideração aquilo que eu falei, né? Coloca ali aproximadamente 55, 56 pontos, né? Então ele vai ficar quase com 600 de ataque, certo? Quase com 600 de defesa. E quando se trata da vida, é um pouquinho mais, é 90, se eu não me engano, pontos. Acho que 90, 80. Então ele vai ficar com a vida ali acima dos 830. Então é uma vida muito boa, um ataque muito bom. E além disso, faz aquilo que ele faz, além dele ser um herói rápido, como eu disse para vocês, tá bom? Então sim, nem seus, na minha opinião, vale muito a pena você quebrar o limite e emblemar, porque ele tem muita funcionalidade dentro do jogo, tá bom? O Moog, infelizmente, é um herói que decepciona muito, né? No começo ele poderia até ser interessante, pelo fato dele ter um ataque muito alto, como vocês podem ver aqui. Quebrado o limite, ele fica com um ataque de praticamente herói 5 estrelas, galera. Só que ele tem uma defesa e uma vida muito baixa. Olha só o jeito que fica. Então ele fica muito venerável. Mesmo ele sendo rápido, a habilidade dele é o quê? Todos os aliados têm o status de Irmão Brutamontes, no caso, por 4 turnos. Se um aliado morrer enquanto o Irmão Brutamontes estiver ativo, renascerá no modo Camaleão, com 66% de vida, ataque aumentado, defesa diminuída, e habilidades especiais devastadoras, como corte feroz. Este efeito não pode ser dissipado. Ele faz basicamente o que a Terrezia faz hoje, né? Eu acredito que a habilidade da Terrezia foi meio que espelhada um pouco nele, porque ele veio primeiro. E a Terrezia, o que ela faz? Quando ela morre, enquanto ela estiver com a sua habilidade ativa, certo? Ela vai e cria um zumbi para ficar no lugar dela, inclusive dos aliados dela também. Faz exatamente a mesma coisa. Só que o fato dele ter uma defesa muito baixa realmente não me interessa muito, e acaba deixando um pouco a desejar. Mesmo ele sendo aqui, por exemplo, um herói lutador, né? Que tem a possibilidade de reviver, isso acaba meio que indo contra a própria habilidade dele, porque caso ele morra, na verdade, ele acaba sendo utilizado aqui, renascendo dessa forma, né? Como no caso aqui, o Irmão Brutamontes. Mas se ele não morre por conta da habilidade, aí como é que faz? Às vezes pode até passar o turno, o Irmão Brutamontes sai, e aí quando ele for, ataca de novo, morre e não ativa a habilidade. Ou seja, essa classe dele não ficou muito interessante para ele. Então, também no meu ponto de vista, ele não vale nem a pena você emblemar, certo? Porque essa defesa é muito baixa, então a gente sabe que tem outros heróis que são mais interessantes para você poder utilizar para a sua possível emblemagem e quebra de limite, tá bom? Agora a gente vai falar agora aqui dos outros heróis que só tem uma cor, começando aqui pelo Gato. Na minha opinião, Gato sim, vale a pena você quebrar o limite e emblemar, porque ele é um herói bem diferenciado comparado aos outros azuis 3 estrelas, tá bom? Eu tenho ele sim upado, se eu não me engano, eu não tenho certeza se eu tenho ele emblemado, mas eu uso ele demais, porque ele tem sim habilidades interessantes. Causa 300% de dano, o que é muito alto, tá gente? Em cima do que ele propõe aqui, no caso ele pode ficar com 585 de ataque, 455 de defesa e 724 de vida. É muito alto esse percentual em cima de um herói 3 estrelas, 300%. E além disso, o invocador e os aliados próximos são imunes a novos males de status por 3 turnos, isso é maravilhoso. A gente sabe que o diferencial hoje em dia para você conseguir vencer algumas partidas é não tentar sofrer males de status. Não vou muito longe, vou dar novamente o exemplo da Márvore. Galera, se a Márvore ativar, fica muito complicado de você vencer. Se, por exemplo, a Gil Rá também ativar, fica mais complicado de você vencer, porque realmente compromete muito a sua jogabilidade. E às vezes esses males de status, por mais que sejam, digamos assim, não tão fortes, mas se atrapalha demais em algumas situações. O envenenamento, por exemplo, do Cavazir, quando ele cria os minions, não é tão alto, mas incomoda. A Gil Rá, como eu disse para vocês, ela dá uma diminuída de defesa boa, menos de 34% é muita coisa, então atrapalha demais alguns heróis, certo? Então, eu consideraria sim o gato para você quebrar o limite e emblemar. Além disso, ele é lutador, então vai ser uma classe muito boa para ele. Então vamos mostrar aqui para vocês como ele ficaria emblemado, sempre lembrando, falando para vocês, sempre o caminho da espada, porque ele é um sniper, tá bom? Nessa situação aqui eu vou, já que não tem nenhuma opção, eu vou para esse lado da cura e da defesa, ok? Aqui novamente espada, certo? Vamos aqui novamente para o lado da espada. Espada e defesa. Mais um pouco de defesa. E aqui vale a pena você chegar no final, porque ele consegue ganhar mais esses 21 de ataque aqui, o que fica muito bom. Quase 500 de defesa, mais a emblemagem, desculpa, mais a quebra de limite, que dá mais ou menos 55, como eu disse para vocês. Ele vai ficar aqui com 670 quase, vai ficar aqui com 530 de vida, 540, desculpa, de defesa, e aproximadamente 800 de vida. Então fica muito interessante utilizar o gato quebrado e emblemado, porque ele tem sim habilidades especiais muito interessantes e que vão te ajudar com certeza. Melia é outra heroína também que vale muito a pena você quebrar o limite e emblemá-la, porque ela faz algo que poucos heróis fazem, que ela faz isso aqui, ela te dá a possibilidade de aumentar a chance de crítico que você pode oferecer. Eu vejo muita gente atacando titã, galera, com a Melia, certo? Ela é bem interessante, vai ajudar demais as suas possibilidades de ataque, porque o que é dar crítico? O que é causar dano crítico? Se por um acaso você joga uma pedra e essa pedra causa 100 de dano, o crítico, pessoal, é dobrar esse dano. Ele tem a possibilidade de dar dano de 200. Isso eu só dei um exemplo hipotético aqui, entendeu? Então realmente causa um dano maior. Melia pode ser interessante. E isso aqui é todos os aliados ganham chance de dar crítico. Então independente se for habilidade especial ou ataque normal, que no caso aqui é ataque com pedra, certo? Então Melia sim, vale a pena você quebrar o limite e emblemar. Ela é muito interessante. Além disso, ela é druida. O que acontece? Ela vai ativar mais rápido. Vai ativar mais rápido. É bom demais, galera. Ela já é rápida. Então com mais geração de mana, vai fazer ainda mais essa ativação dela ser eficiente. Vamos aqui mostrar para vocês rapidamente como ela ficaria. Certo? Bom também o caminho do druida, porque sempre combina um pouco ali a questão de ser escudo e espada. Então muito bom você upar esses heróis. E está aqui. Olha só o jeito que ela fica. 595 de ataque, né? Como eu disse, mais 55 aqui. Ela vai ficar com 650 de ataque. Aproximadamente ali 569 de vida. Não é? 569 de vida. E vai passar dos 800 aqui de vida. Quase 850 de vida. Então Melia também vale muito a pena. Por conta dessas habilidades dela também que ela oferece, tá? Apesar do dano dela ser baixo, que é 120% em todos os inimigos. Lembrando que ela é heroína rápida. Então vale a pena sim você upar essa heroína, tá? E quebrar o limite dela utilizando a emblemada, porque ela vai ter muita funcionalidade. Seja titã, seja em fase de mapa. Então ela tem sim a sua funcionalidade. E eu acho que no meu ponto de vista, ela vai te trazer melhorias significativas para o seu time. Tá bom? E aqui vamos finalizar agora com o Namaheji. Heroi esse que também tenho no meu time. Que no meu ponto de vista também vale a pena por conta da habilidade que ele oferece. Eu já vi gente, galera, jogando com 5 Namaheji's. Ou desculpa, 4 Namaheji's e uma Falcoluna com traje. Rapaz, ficou monstruoso. Ficou muito interessante o que ele pode fazer. Vamos olhar aqui rapidinho, ó. 597 de ataque. Olha o tamanho do ataque dele quebrado o limite. 474 de defesa e 677 de vida. Comparado aos outros, a vida dele fica um pouco abaixo comparado aos outros. Mas compensa muito para o ataque, né? Ele causa 290 de dano ao alvo. Ou seja, ele também é um sniper. Só que o invocador ganha mais 45% de ataque. E mais 20% de aumento cada vez que é atingido por 5 turnos. Ou seja, são 5 turnos que você tem a possibilidade de novamente ativar o Namaheji. E caso você ative novamente, o que vai acontecer? Ele vai bater com 45% de ataque a mais. E se for atingido, mais 20% toda vez que for atingido. Então, eu já morri para o Namaheji nessa situação onde eu não consegui matar. E ele ativou novamente e ele causou um estrago gigantesco na minha equipe. Então, realmente, Namaheji, no meu ponto de vista, vale a pena ser a quebra e a emblemagem. Lembrando que ele é da classe dos bárbaros. Então, é uma classe muito boa para ataque. Ele é muito interessante porque causa ferimento nos adversários. Então, é boa também para quando você estiver atacando contra titã. Porque ele vai causar aquele ferimento também no titã. E acaba sendo um dano a mais para você tentar se beneficiar disso. Tá bom? Então, vamos aqui. Classe muito boa também que normalmente combina muito bem. Aqui é a questão da espada e escudo. Então, vai te favorecer demais. Nesse final aqui, eu deixo a meio que critério de vocês. Porque vai ajudar muito esses 2% de geração de mana. Mas também essa defesa aqui vai dar uma melhorada significativa para ele. Não diria que seria um absurdo não colocar isso aqui. Eu consideraria, tá? Porque realmente, como ele tem a vida um pouquinho abaixo. Então, pode deixar um pouquinho a desejar. Como vocês podem ver, 632 com a quebra de limite. Que é ali aproximadamente 55 a 60 pontos. Ele fica com quase 700 de ataque, galera. Um dano muito alto, tá? Além disso, ele vai ficar aproximadamente com 550, 540 aqui de defesa. E vai ficar mais ou menos com 780, 770. Que é basicamente o normal de alguns outros heróis aqui. De 3 estrelas. Então, meio que compensa um pouquinho você utilizar essa última carga aqui. Ou melhor dizendo, esse último nó. Porque vai ajudar a fazer com que ele possa sobreviver. E assim ativar mais vezes. Até porque a probabilidade dele já diz. Se por um acaso ele ativar, ele tem até 5 turnos para ativar novamente. Então, se acontece a situação dessa e ele estiver na defesa. Os caras com certeza vão atrás dele para tentar se livrar logo. Porque se ele vem ativar novamente, o dano vai ser muito forte. Beleza? Então, pessoal. Com relação à análise aqui dos heróis 3 estrelas é isso. Espero que tenha sido convincente para vocês. E tenha ajudado um pouco mais a todos a tirar dúvidas. E assim esclarecer mais coisas. Ajudando a vocês terem um ponto de vista melhor com relação aos heróis 3 estrelas aqui. Da terceira temporada. Beleza? Se você ficou, achou legal. Deixe aqui nos comentários qual desses heróis aqui você já tem quebrado o limite. Se você concorda ou não comigo. Tá bom? E de antemão gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal. Pedir para você deixar um like. Para fazer com que esse vídeo possa se enxergar a mais pessoas que tenham interesse nesse perfil de conteúdo. Até a semana que vem com os heróis 4 estrelas da segunda temporada. E a gente se vê aqui. Beleza? Um abraço e valeu. Tchau.